Olá galera, aqui é o Maestro Macambeira. Estou aqui para fazer, estamos fazendo esse trabalho de novo, recomeçando esse trabalho aqui na Escola Internacional de Percussão do Bahia, e mostrando para vocês que estamos aqui com nossos instrumentos, um afastado do outro, para proteger cada um, o uso da máscara, também estamos aqui dentro do nosso espaço vendo tudo o que está acontecendo, de trabalho conosco, temos o álcool em gel, toda a proteção, o uso da máscara obrigatório, e o afastamento dos instrumentos para as pessoas se sentirem seguros, entendeu? E o Maestro também, e estamos aí fazendo o nosso trabalho online, também fazendo as lives também, e estamos trabalhando cada dia, e também abençoado aqui dentro dos nossos orixás. Espero por vocês. Estou aqui. Obrigado.